Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, o Queijo e os Vermes, de Carlos Gainsbourg. Livro da Companhia das Letras, foi publicado em São Paulo, em 1987. Então vou destacar alguns pontos aqui sobre esse livro. Bom, o Queijo e os Vermes foi um livro que foi publicado em 1976, pelo Carlos Gainsbourg. Ele fala sobre o cotidiano e as ideias de um moleiro, que tinha um dono de um moinho, o chamado Menóquio. Ele foi perseguido pela Inquisição no século XVI e acabou vindo a ser morto pela Inquisição. Ele é um dos mais de dois mil processos de julgamento na Santa Inquisição, na região de Friuli, no nordeste da Itália. E o Carlos Gainsbourg teve acesso a esses arquivos e dali deu a ideia de escrever o livro, contando a história do Menóquio. Então, ele teve acesso a esses arquivos e ele consegue então ter uma ideia privilegiada dos pensamentos e ideias desse moleiro. O livro foi altamente elogiado, foi considerado uma referência a esse livro, da chamada Micro História. E é considerado uma contribuição significativa para o ramo da história e da cultura popular da Europa moderna. Um tema que é bastante explorado pelo Gainsbourg é a importância das diferenças entre os textos dos livros, os textos dos livros, tal como consta dos livros da época que ele teve acesso, e a maneira como ele interpretou isso. Ele deu uma interpretação própria para esses textos. Então, tem uma distância entre o que ele lê e o que ele escreve, como ele processa isso na mente dele. Essa passagem, esse processamento, o Carlos Gainsbourg vai colocar um elemento importante, que é a questão da cultura popular, da tradição oral. Então, para ele, na verdade, o Menóquio faz uma fusão entre aquilo que ele lê, que vem da alta cultura, e a cultura popular. Então, ele, na verdade, ele faz uma miscelânea disso, né? Ele vai fazer uma mistura dessas fontes diferentes, né? E chegar, então, a um entendimento bastante peculiar dessas leituras, né? Então, o Carlos Gainsbourg escreve assim, Menóquio triturava e reelaborava suas leituras, indo muito além de qualquer modelo pré-existente. Quer dizer, ele não se encaixa dentro de um herege tradicional da época. Não é o livro em si, mas o encontro da página escrita com a cultura oral é que formava, na cabeça de Menóquio, uma mistura explosiva. Nos discursos de Menóquio, portanto, vemos emergir, como que por uma fenda no terreno, um extrato da cultura profundo, tão pouco comum, que se torna quase incompreensível. Menóquio compreende que a escrita e a capacidade de dominar e transmitir a cultura escrita era uma fonte de poder. A ideia da cultura como privilégio fora gravemente ferida pela inserção da imprensa. Ele projetava a página impressa, elementos tirados da cultura oral. Então, veja, ele vai ser um produto da imprensa. A imprensa que possibilitou esse meio técnico. A imprensa, essa revolução técnica. A imprensa é que permitiu que o Menóquio tivesse acesso a esses livros e pudesse fazer essa reelaboração desses textos. Roger Chartier vai explicar esse sucesso do livro do Carlos Gainsbourg da seguinte maneira. Como nos mostra Carlos Gainsbourg, Roger Chartier falando, quando os documentos autorizam, é inteiramente permitido explorar, como se por uma lente de aumento, a maneira como um homem do povo pode pensar e usar os elementos intelectuais esparsos da cultura literária que o alcançam por meio dos seus livros e da leitura que ele faz deles. Aqui, Bakhtkin é posto de ponta cabeça, uma vez que um sistema de representações é construído a partir dos fragmentos emprestados da cultura acadêmica e livresca, aos quais outros significados são atribuídos, pois, no fundamento do sistema, há uma outra cultura. Por trás dos livros que Menóquio ruminava, identificamos um código de leitura e, por trás dele, um extrato sólido da cultura oral. A cultura oral popular e camponesa é vista como um fenômeno muito antigo, fundamentalmente pré-cristão, que a agitação da reforma permitiu que emergisse, rompendo a crosta das formas culturais mais visíveis. Ginsburg partilha essa visão com Mikhail Bakhtin e sua inovação é apresentá-la com um código oral que modela a leitura de Menóquio de textos escritos. Então, veja, ele faz essa fusão dos elementos da cultura popular com os elementos dos livros da alta cultura que ele tem acesso. Essa cultura acadêmica livresca. Faz uma fusão disso. Uma coisa paradoxal nessa história é que o Menóquio é preso pela Inquisição e é nesse momento em que ele é preso que ele, interrogado, ele expõe as ideias dele. Então, isso, de certa forma, gera um paradoxo, porque, ao mesmo tempo que a Inquisição é quem vai frustrar essas iniciativas, ela dá uma grande satisfação, de certa maneira, ao Menóquio, porque é nesse momento que Menóquio tem a oportunidade de expor essas ideias, porque ele tinha essas ideias, mas ele, como ele estava num meio mais, uma classe mais baixa, ele não tinha nem com quem conversar sobre isso. Ele não tinha como trocar ideias. Ele alimentava essas coisas na cabeça dele, a partir do que ele leu. Era uma leitura solitária. Ele não teve impacto. Por isso que é chamado de microhistória. A história, Menóquio, é um personagem anônimo. Ele não teve um impacto na sua época. Ele é um personagem anônimo. Então, tudo isso gera, então, esse certo paradoxo, que foi exatamente a Inquisição que permitiu que ele tivesse a oportunidade de debater com alguém ali sobre as ideias que ele tinha. Entre os pontos doutrinários que o Menóquio aborda está a questão da tolerância religiosa. Tem um livro que ele cita, que é o livro do Mandeville. O livro do Mandeville é uma mistura de fantasias, de viagens para terras desconhecidas, onde tem pessoas pigmeus, enfim, pessoas estranhas, povos nunca imaginados. Então, explora isso. Aí, nesse livro do Mandeville, ele chega a citar uma profecia de Oseias, em que Deus ama mesmo os povos que têm artigos de fé diferentes dos católicos, porque existem muitos servos além dos que estão subordinados à lei cristã. Então, não se deve ter ódio nem desprezo por nenhum cristão, pela diversidade de suas leis, porque não sabemos quem Deus ama e quem odeia, embora Deus não odeie criatura alguma que tenha feito. Então, outro ponto é que Menóquio explica o nascimento dos seres vivos, a partir do caos. Caos onde não existe Deus. Deus vai surgir depois que se dá a ordem. Então, é uma cosmologia de sui gêneros do Menóquio, que é baseada na geração espontânea. Então, ele parte da vida sem recorrer à intervenção de Deus. Então, essa cosmogênia de Menóquio era substancialmente materialista e tendencialmente científica, tal como o surgimento dos queijos e vermes, que também surge ali por geração espontânea, se acreditava. Então, esse momento que o Menóquio vive é um momento de guerras religiosas. Então, esse discurso de tolerância religiosa, ele se choca com o que ele está assistindo na época, que havia tudo menos a tolerância religiosa. E havia uma tentativa, tanto da Igreja Católica na contra-reforma, quanto da reforma protestante, de ganhar um discurso único e suprimir qualquer divergência. Então, é o período em que mais se intensifica a caça às bruxas. Keith Thomas, no livro Religião e Declínio da Magia, ele explica que é nesse momento em que se verifica o progresso da religião protestante e o declínio da magia. Outro ponto que é explorado por Menóquio é essa ideia de uma certa utopia. O livro do Hilário Franco, Utopias Medievais, vai falar das utopias medievais que existem ali na alta cultura. Então, o livro do Menóquio mostra que esse sentimento de utopia também estava presente ali nas camadas populares. Outro que explora essa questão da utopia nas camadas populares é o Batquim, porque ele fala do carnaval. E o carnaval também tem um elemento de utopia, que são os pobres que viram reis e rainhas. Enfim, você cria uma situação imaginária ali, onde se pode brincar com aquilo que se tem com o mais sagrado. Então, nesse ponto, se aproxima o Ginsburg do Batquim. Bom, o Ginsburg vai responder às críticas contra uma certa autonomia da cultura popular. Será que a cultura popular tinha uma autonomia dessa alta cultura? Ele está dizendo que não, ele não está dizendo isso, que existe essa autonomia. Ele está afirmando, ao contrário, que existe uma circularidade. Ou seja, existe uma troca de informações entre os elementos da alta cultura, que ele pega nos livros que ele lê, e da cultura popular, que é essa tradição oral que ele absorve. Então, existe esse efeito, essas influências recíprocas, entre uma e outra. Então, o Ginsburg repetidamente nota que havia, no mínimo, uma convergência entre as visões do Menóquio e aquelas avançadas nos círculos mais progressistas da alta cultura. Perto do fim, o Ginsburg, ele introduz considerações que indicam tanto a existência de certas tensões nas classes populares, quanto a posição especial dos moleiros na cultura popular. Então, ele diz assim, a hostilidade secular entre camponeses e moleiros consolidara a imagem do moleiro esperto, ladrão, enganador, por definição destinado às penas do inferno. A acusação de heresia casava muito bem com esse estereótipo. Contribuía para alimentá-lo o fato de um moinho ser um lugar de encontros, de relações sociais, num mundo predominantemente fechado e estático. Um lugar de trocas de ideias, como a taverna e a loja. As próprias condições de trabalho faziam os moleiros, analogamente aos taverneiros, comerciantes, artesãos, ambulantes, um grupo profissional aberto às ideias novas e propensa a difundi-los. Então, aqui o Klaus Ginzburg está explicando que não é por acaso que o Menocchio tem essas ideias. Ele está numa situação ali que o coloca, o expõe à cultura popular, da qual ele acabou observando. Bom, então, esse é o exemplo que vai marcar o que a gente chama de microhistória. É um gênero historiográfico que vai surgir com o Carlos Ginzburg, com o Giovanni Levi, e que sofreu a influência das escolas dos anais. Então, a ideia é você estudar os microcontextos, a partir de figuras anônimas. Então, em vez de estudar os grandes personagens da história, você vai buscar aquele anônimo, para ver exatamente aquele personagem que passaria desapercebido na multidão. Então, segundo o fio condutor do destino particular de um indivíduo, isso você consegue iluminar as características do mundo que o cerca. Os microhistoriadores italianos defendem uma redução de escala, a fim de examinar os fenômenos como se fosse com uma lupa. Em certo sentido, pode-se dizer que o paradigma indiciário, que é o que ele usa, ele vai, a partir de indícios, vai tentar reconstruir esse quadro mais geral. Esse paradigma indiciário, ele não se baseia nas características mais vistosas de uma situação particular, porém atenta em indícios, às vezes imperceptíveis, em sintomas, pormenores, em dados marginais, em pistas. É como se fosse um paralelo com aquela história do Sherlock Holmes, que ele pode desvendar uma situação, ele vai buscar pistas, pequenos elementos. Então, é esse o cenário do Carlos Gainsbourg. Um arquivo que seria descartado pela história, como anônimo, não relevante, ele puxa aquilo para tirar uma grande conclusão do período histórico em que ele está vivendo. Então, é isso então. Muito obrigado então. Obrigado. Obrigado.